Agora mudando um pouquinho de assunto, olha só, nessa semana o plenário da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que renova e atualiza a lei de cotas em instituições federais públicas de ensino superior. Entre as mudanças, a inclusão de quilombolas entre os cotistas. A gente vai ver mais sobre esse assunto na reportagem da Luciana Amaral. O texto foi aprovado com um ano de atraso. Isso porque a lei de 2012 previa uma revisão das ações afirmativas até o ano passado. No entanto, durante o governo de Jair Bolsonaro, os articuladores da medida não quiseram arriscar a votação sob receio de derrota e eventuais retrocessos. Neste ano, ganhou força, especialmente depois que o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, pediu informações ao Congresso e à Presidência da República sobre o assunto. Na quarta-feira, depois de um acordo, a aprovação se deu por votação simbólica, quando não há contagem individual dos votos dos deputados, para facilitar o andamento da matéria. Só o PL e o Partido Novo orientaram as bancadas a votarem contra o texto. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, ajudou a articular a aprovação do texto no plenário da Câmara e comemorou o resultado. Essa aprovação diz muito, primeiro porque a lei de cotas, para a gente, é uma das maiores reparações desse país, historicamente falando. A gente tem muitos dados que embasam a importância desse projeto e que bom que a gente conseguiu aprovar. A relatora na Câmara, deputada Dandara Tonantzin, do PT de Minas Gerais, disse que o projeto é um aperfeiçoamento da lei de cotas. Esse balanço culminou em medidas para o aperfeiçoamento. Lacunas ainda ficaram em abertos. Sem dúvida nenhuma, significa uma grande vitória para o movimento negro, movimento estudantil, para a sociedade civil organizada e também para cada jovem de periferia que sonha em entrar na universidade. O projeto muda o mecanismo de ingresso dos estudantes na graduação. Primeiro, serão consideradas as notas pela ampla concorrência e, depois, as reservas de vagas para cotas. O texto prevê prioridade para os cotistas no recebimento do auxílio estudantil e a inclusão de quilombolas nas cotas das instituições federais de ensino. Também reduz a renda familiar per capita dos alunos que têm direito à reserva de vagas pelo critério socioeconômico, de um salário mínimo e meio para um salário mínimo. Outra mudança é que as vagas reservadas para subcotas não utilizadas vão ser repassadas primeiro para outras subcotas e, então, para estudantes de escolas públicas. Pelo projeto, deve haver ainda uma avaliação das ações afirmativas a cada 10 anos, com ciclos anuais de monitoramento e ampliação das políticas afirmativas para a pós-graduação. Por fim, permite o uso de outras pesquisas do IBGE, além do Censo, para calcular a proporção de vagas para cotistas em cada unidade federativa. A relatora pretendia padronizar o funcionamento das bancas de aferição das autodeclarações dos cotistas, mas esse ponto foi retirado para viabilizar a tramitação do texto. Mas não muda nada nas universidades, porque a autonomia universitária, que é constitucional, assegura às universidades o direito de construir esses mecanismos para aperfeiçoar o mecanismo de entrada. Então, as bancas de aferição continuam. Das 62 universidades federais, 60 implementam etapa de aferição no processo de aplicação da ação afirmativa, ou seja, 99% das universidades do país. Agora, o projeto precisa ser analisado pelo Senado. Se for modificado, tem que passar por uma nova rodada de votação na Câmara dos Deputados. A ideia do Paulo Paim, senador do PT pelo Rio Grande do Sul e principal cotado para ser o relator do texto, é não mudar o conteúdo para que ele vá logo à sanção presidencial. Para a CNN, ele disse também já ter discutido o tema com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com alguns líderes. A articulação é para que o texto passe por uma comissão e então seja votado direto no plenário. Paim afirmou acreditar que não terá dificuldades para aprovação no Senado, já que a matéria tem sido amplamente discutida. Ele acrescentou que quanto mais rápida a aprovação, melhor, para dar tempo das mudanças serem implementadas no início do ano que vem. Esse foi o assunto que movimentou o plenário da Câmara essa semana.